Olá, como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro aqui pelo canal Eviva e que a paz do Senhor esteja sempre com você. E a palavra de Deus para este domingo está no Salmo 55, versículo 22. Lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Meu querido, minha querida, hoje de maneira especial Deus faz um convite. Quando as ansiedades pesarem demais no seu coração, quando os pensamentos negativos estiverem puxando você para trás, sempre que não vir uma saída para seus problemas é hora de lançar esses fardos sobre o seu Senhor. Somente ele conhece suas limitações, sabe exatamente aquilo que mais precisa. Se confiar na sua força, certamente será muito beneficiado, pois ele intercederá em seu favor. E como prova disso, veja a oportunidade que você tem de viver mais um lindo dia. Sim, o dom da vida se repete neste novo novo amanhecer. A vida é um grande milagre que se repete a cada novo amanhecer, por isso devemos celebrar. Devemos agradecer a Deus por estar vivo. Estar vivo é, sim, a resposta de Deus a todos os nossos problemas. Pois estamos vivos. Temos a oportunidade de tentar, de mudar aquilo que não gostamos em nós e também do que está ao nosso redor. É claro que nem sempre vamos acertar, mas seu novo dia se coloca diante de nós, uma nova oportunidade surge. Cada dia é um recomeço, é um renascimento. Cada dia de vida merece ser lembrado, merece ser vivido com alegria, com motivação, pois todos os dias temos a chance de ser felizes e ser feliz é uma escolha. Apesar de muitos não concordarem, a felicidade não vai chegar em nossa vida de repente. Ela é construída diariamente, dia após dia. E ela se encontra nas coisas pequenas, simples da vida. E cabe a nós termos a sabedoria para reconhecê-las e para viver a felicidade com simplicidade e humildade. E Deus é bom e a todos nos deu a vida, nos deu a oportunidade de sermos felizes. Por isso, devemos agradecer sempre, sempre agradecer a Deus pelo milagre da vida, agradecer por mais um dia de vida. Assim, eu lhe convido com muita alegria, com muita fé, para vivenciarmos agora este nosso momento de oração. Oh Senhor, Deus onipotente, agradeço por este novo dia, já que com o nascer do sol, com o meu despertar, estou caminhando para um novo começo em minha vida. Tenho a oportunidade de estar mais perto do teu amor de pai e de ser um servo melhor do que fui ontem. Agradeço, Senhor, a família que me deste, agradeço pelos meus amigos. Agradeço, Senhor, por todas as pessoas que me guiam para o bem e tudo que me leva até vós, que representa algo de positivo em minha vida. Que eu possa, Senhor, glorificar o teu Santo Espírito, que cada um dos meus passos, que seja um exemplo do teu bom coração a todos os que eu encontrar pelo caminho. Que eu possa, Senhor, glorificar o teu Santo Espírito com minha língua, meus lábios e minha voz, para que sejam defensores de sua palavra e também transmissores dela. Derrama, Senhor, teu Santo Sangue e meu ser em minhas mãos, para que eu seja preenchido, restaurado, repleto de sua obediência divina, para que eu tenha, Senhor, um dia abençoado. Que seja, Senhor, feita sempre a vossa vontade em minha vida, para que a felicidade também possa tocar o meu coração, que eu possa saber, Senhor, que eu sou um fiel servidor, que eu possa, assim, transmitir a tua palavra, os teus ensinamentos a todos os meus irmãos e irmãs e, assim, ser um instrumento de sua paz divina. Eu me coloco também, Senhor, em tuas mãos, tudo o que sou, o que serei, para que me moldes a tua imagem e semelhança, para que, seguindo os seus ensinamentos, o seu exemplo de vida, eu também possa ajudar o meu semelhante e também para que o seu santo nome seja louvado e glorificado em cada lugar por onde passar. Peço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela companhia, não se esqueça de deixar o like neste vídeo e de compartilhar com seus contatos de WhatsApp, com seus amigos, com seus familiares. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir, e um ótimo dia! Amém. Amém.